E vamos ao terceiro substrato da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Vamos escrever de novo. Exigibilidade de conduta diversa. O que seria isso? Lembrando que o erro de proibição só será isento de pena se for excusável, se for perdoável. Se for inexcusável, o erro de proibição terá atenuantes de pena de um sexto. Se for inexcusável, se for inexcusável, fica isento de pena. É analisado a questão do homem médio, no caso em concreto. Exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, se você poderia tomar uma atitude diferente daquela que foi tomada. Então tem que ser analisado no caso em concreto. Um exemplo de excusável, que é perdoável. O artigo 22 do CP. Coagir alguém com violência. Tá? Vou resumir aqui. Coagir alguém com violência. Coagir alguém com violência. Fazer algo. Tá? Coagir alguém com violência para que a pessoa faça algo. E você é obrigado a fazer isso. Um exemplo. Você receber uma ligação. O teu filho foi sequestrado. E você vai ter que roubar um banco ali pra mim agora. E se você chamar a polícia, eu vou matar o teu filho. Numa situação dessa, praticamente um perigo imediato pra tua família e para o seu filho primeiramente. Se em tese fosse real. E se for real. Você tem certeza que o cara não faz vídeos. Provavelmente que é o seu filho que está lá mesmo. Você vai ao banco. Rouba o banco. E entrega o dinheiro ao bandido. Tá? Neste fato, você sabe que é típico. É ente jurídico. Mas você não vai ser culpável. Porque você foi coagido a fazer isso. Tá? E não existia outro tipo de conduta para ser feito. Como é que você vai enfrentar bandidos armados, sequestradores. E você não pode chamar a polícia também. Porque senão o seu filho será morto segundo o enredor criado. Não há outra conduta. Tá? Você rouba o banco. Nessa situação foi excusável. É perdoável. E você fica isento de pena. Porque o requisito da culpabilidade não foi cumprido. Não faltou. Na exigibilidade de conto desdiverso. Você não poderia. Você não tinha outra atitude a tomar. Tranquilo? Então... Do assalto... Você é excusável. Perdoável. Tá? Nessa situação. Tranquilo? Tranquilo? Vamos ver aqui, ó. Por... Sofrer com ação moral. Tranquilo? Outro exemplo. É... Deixa eu ver um exemplo aqui. O preso mata outro preso porque esse preso deu uma missão impossível para ele fazer. E se ele não fizer essa missão, ele será morto. Então, por esse outro preso coagir moralmente com violência, esse outro preso acaba matando esse outro preso porque achava que... Achava não. Ele seria morto porque não conseguiria fazer uma missão impossível. Neste caso, ele também entraria, também não seria culpado pela morte desse outro preso. Ambos presos ali, né? Ele não seria culpado por essa morte do preso. Tudo bem? Temos os excludentes, tá? Supralegais. Existir os excludentes supralegais. No caso, não. Excludente... Supralegal. Está acima da legalidade. Supralegal. Não é acima, sabe? Ele está entre a legalidade ali, tá? Por uma questão moral envolvida ali, que seria o caso de os testemunhas de Jeová. Se o filho de um testemunha de Jeová precisar de transfusão de sangue, por causa da religião deles, eles não aceitam transfusão de sangue. E se essa criança não tiver correndo o risco de vida, e o pai não aceitar transfusão de sangue, porque ele não aceita porque é testemunha de Jeová, e o filho vira morrer mesmo que não corria o risco de vida. Ele não corria o risco de vida e simplesmente morreu por não responder a transfusão de sangue. O pai dele será perdoável também por uma questão moral de religião, né? Que é um direito fundamental, um direito à religiosidade. Tudo bem, gente? Direito à religiosidade, porque os direitos fundamentais eles são iguais, tá? Não tem um melhor que o outro, a não ser analisado em caso em concreto, que seria o caso do filho dele se tivesse correndo o risco de vida, o direito à religiosidade dele seria abaixado para que a vida da criança, o filho sobressaísse, tá? Mas neste caso que eu citei, a criança não correu o risco de vida e infelizmente morreu por não receber a transfusão de sangue, tá? E não correu o risco de vida, mas agora se corre o risco de vida, o médico está no estrito com oimento de dever legal de fazer a transfusão de sangue, tudo bem? Senão o médico responde aí se for funcionário público na prevaricação ou por omissão de socorro também, tá? Então o médico está no estrito com oimento de dever legal. Essa é uma causa supra legal. Temos outro caso de um exemplo, uma operação da Polícia Civil em que o policial está disfarçado, policial disfarçado, e ele é obrigado a matar o X9. Lá que ele está infiltrado, ele está disfarçado, infiltrado, infiltrado em uma gangue. Em uma gangue não, em... Vamos colocar uma gangue mesmo, tá? Mas vamos colocar aqui, eu vou entrar na questão de quadrilha posteriormente, tá? Mas ele está envolvido em uma quadrilha para uma investigação e um dos chefes pede, ordena que ele mate o X9, X9 da quadrilha, X9 da quadrilha. Neste caso, ele executa o X9 para não ser descoberto e não ser morto, tá? Nessa situação, ele está no... Não tinha outra conduta a ser feita, entende? Porque o risco da operação falir era alto, então ele deveria seguir a missão e não existia outra conduta diversa para ser executada a não ser matar o X9. A atividade existirá, a atividade existirá, porque é ilícito, e a culpabilidade não, porque ele não cumpre o terceiro requisito, o terceiro substrato da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, ele mata e é excusável, perdoável, isento de pena, tá? Então, são essas situações que englobam o impoex do substrato, terceiro substrato imputabilidade, do modelo finalista tripartite da culpabilidade, né? Do modelo bipartite, que separa os delitos em crimes e contravenções penais. E também temos atos infracionais do ECA, que são análogos a contravenções penais. Tranquilo? Acredito aqui que essa parte tenha finalizado, com exemplos saudáveis e fáceis de serem compreendidos. Passaremos para o outro etapa.